Segundo revelou a amigos, o Capitão Holanda, mesmo depois do fim da Operação Prato, continua a fazer novos contatos. O Capitão Holanda, mesmo depois do fim da Operação Prato, continua a fazer novos contatos. Aí a gente vai acreditar realmente. Mas isso não quer dizer que a vida extraterrestre não seja possível. É possível. Hoje nas noites de colares só vemos estrelas. As poucas pessoas, que na época foram vítimas do fenômeno, que ainda moram por aqui, dizem que as marcas de queimadura sumiram com o tempo. O Coronel Holanda manteve a sua missão em segredo até 1997. Aí então ele resolveu dar uma entrevista e contou tudo o que sabia. Coronel, e o que foi feito de todo esse material? Filmes, fotografias? Não sei. A aeronáutica recolheu tudo, tá? Tudo foi encaminhado. Foi entregue ao comandante de lá, encaminhado ao comando em Brasília. Eu não sei realmente onde está. Eu até brincava. Cadê o meu filme? Ah, está guardado. Deve estar guardado até hoje. Coronel, o senhor não sabe como essa entrevista foi importante. Eu sei. Eu sei. Os ufólogos costumam dizer que a aeronáutica tem arquivos secretos sobre extraterrestres, sobre objetos voadores identificados. Existe mesmo isso? Não, esse é objeto de ficção. Na realidade, não existe. A Força Aérea tem até um documento dizendo como os seus militares devem reagir em caso de um possível contato. E como deve ser o contato com a imprensa. E a primeira coisa que se fala, ó, negue. Eu fiz parte da comissão sigilosa do governo brasileiro. O presidente era o brigadeiro José Vaz da Silva. A primeira pergunta que eu fiz a ele, mas por que o interesse dos militares pela ufologia é disso? Porque esse é um assunto de segurança nacional. E nós estamos interessados em conhecer da estratégia dos ufos, as intenções deles. Pai, vem ver o filme com a gente. Pai, você está bem? Pai, vem ver o filme com a gente. A filha e a empiada chamam pelo pai. Ele se enforcou com o cordão do roupão dele. Ela amarrou numa parte alta da cabeceira da cama. Ele vinha sofrendo um processo depressivo, que periodicamente se estabelecia de maneira mais acentuada, há muitos anos. Pode todo mundo dizer que a Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que, por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos. Ou falam algo de que não estão autorizados a falar. O renascimento dessa questão veio mais ou menos no final do século XIX, com um astrônomo americano chamado Percival Lowell, que tinha um certo fascínico Marte. E na época, em 1870, 80, o telescópio mostrava a Marte como se tivesse umas linhas que ele interpretou como sendo canais. Canais, canais construídos por uma civilização inteligente marciana, que estava morrendo de sede, uma espécie de canal de irrigação, né? Isso daí fez um tremendo de um sucesso. E essa ideia de que os marcianos não só eram inteligentes, mas agressivos, tomou então o corpo. Daqui a pouco, a Operação Prato chama a atenção dos pobres, de todo mundo. Há casos pontuais de ataques de pessoas por objetos ou adoradores não identificados em vários lugares do mundo. A Operação Prato se tornou um evento estudado pela Ufologia Internacional. Holanda chegou a ser procurado por ufólogos de vários países, entre eles o americano Bobby Pratt, um dos maiores especialistas do mundo em óvnios e que já esteve no Brasil 13 vezes para fazer pesquisas. Há casos pontuais de ataques de pessoas por objetos ou adoradores não identificados em vários lugares do mundo. Mas na intensidade, com a gravidade, com a proximidade e o número que nós verificamos na Amazônia, nunca, jamais, nada semelhante aconteceu em lugar algum do mundo. Em vários cantos do planeta, as pessoas continuam a se surpreender com objetos voadores não identificados. Agora, de fenômeno que você tem, que é registrado em vídeo ou registrado em foto, é muito difícil você colocar uma hipótese que não seja fraude, uma interpretação, né? Porque você justamente não tem o controle da hora que aquilo estava sendo feito. Então esse é um problema. Você não tem nada que você chegue e fale, não, esse aí é incontestável, isso não existe. Por que eles vieram a Terra sul-gaçante, de brasileiro e não de africano? Não sei. A ufologia é um pacote de perguntas e isso é que deve ser levado ao conhecimento das novas gerações, porque nós temos excelentes jovens, superdotados. Nós adoraríamos ter contato com uma civilização extraterrestre, porque nós somos justamente as pessoas que gostam do mistério, de explorar o desconhecido. Então, quando vem essa grande surpresa das descobertas, para nós é o máximo, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não pode se iludir com provas falsas. Todo mundo ficava com medo desse chupa-chupa. Isso não é lenda, não, seu Mocê? Porque lenda é mentira, né? Não, mas isso não é mentira, não. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Minamim, vai para as antenas! Minamim, vai para as antenas! Em maio deste ano, pela primeira vez, a aeronáutica aceita receber ufólogos em sua sede em Brasília. O objetivo da visita é pedir a abertura dos arquivos sobre discos voadores. O comando da aeronáutica não quis gravar entrevista sobre a Operação Prato, mas aceitou responder a perguntas por escrito. O linha direta encaminhou 30 perguntas. Em resposta, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica limitou-se a enviar uma nota ao programa. Segundo a aeronáutica, a visita do grupo de ufólogos foi realizada para mostrar a eles o trabalho da Força Aérea Brasileira na área de defesa e controle do Espaço Aéreo Nacional. Sobre a Operação Prato, continua a aeronáutica. Pode-se imaginar que a aeronáutica realiza investigações científicas a respeito de todo tipo de fenômeno aéreo. Na verdade, o comando da aeronáutica não dispõe de uma estrutura especializada para empreender tal atividade. Com relação à Operação Prato, o comando da aeronáutica possui apenas registros baseados em dados que teriam sido repassados por um dos participantes dessa atividade. Foi produzido um relatório com diversos depoimentos, aparentemente sem fundamentação científica. Em todo o mundo, muita gente acredita e até espera um contato com seres de outro planeta. Alguns até dizem que foram levados por seres extraterrestres e depois conseguiram voltar à Terra. Outros duvidam que exista vida inteligente em outros planetas. Seus extraterrestres existem, afinal, de onde vêm? Quem são? E o que querem? Essas perguntas ainda aguardam respostas. E você? Acredita? Ó Deus do tempo Dá-me luz Ó Deus do tempo Nesse momento É bom Pra eu saber seu redor A gente quer